Olá, vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, vereador Adhemar Pozobon, que vai falar um pouco sobre a atividade da reunião de hoje, a comissão que recebeu o secretário municipal de desenvolvimento social, Leonardo Cortes, que explanou um pouco sobre a distribuição de alimentos nesse período de pandemia e outros assuntos relacionados a esse tema. Vereador, os demais vereadores, inclusive o senhor, fizeram vários questionamentos ao secretário, como o senhor avalia essa manifestação e essas explicações do secretário Leonardo Cortes? Bom dia, Matheus, bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Eu acredito que foi de extrema importância, por todos os questionamentos que fizemos, todas as dúvidas que tínhamos como poder legislativo, como legisladores, tiramos e sanamos todas as dúvidas a qual podemos passar para a comunidade sandamarense. Nós tínhamos questionamento de pessoas recebendo mais de uma cesta básica, o secretário afirmou e reafirmou que não existe essa possibilidade, que a cesta básica não é para um membro da família, e sim por endereço, é uma cesta por endereço, por família, quantas cestas foram distribuídas, qual foi a ação. Então, sanou toda e qualquer dúvida que nós parlamentares tínhamos, e agora sim nós podemos, com propriedade, informar através das nossas redes sociais, através dos nossos telefones e até a própria Câmara de Vereadores, a qual a imprensa da Câmara já falou com o secretário, a Comissão da Educação também recebeu o secretário, e isso é muito importante, nós ter transparência no serviço que foi feito, saber que as pessoas estão recebendo com um cronograma, que não é uma situação normal, que ela se torna dificultosa, até por questões de cadastro, uma secretaria tendo dois telefones, imagina uma cidade inteira ligando, não é fácil de conseguir a ligação, mas eu acho que foi muito bem explanado pelo secretário Leonardo, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, fiquei satisfeito, e acredito que todos os demais vereadores também ficaram muito satisfeitos com essa explanação do secretário. Está certo, vereador. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Estamos à disposição sempre. Então, esse foi o resumo da Comissão de Direitos Humanos, que aconteceu há pouco, e recebeu o secretário municipal de desenvolvimento social, Leonardo Cortes. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.